Não, peraí, pai. Peraí, pai. Pai, não vai. Ô, mãe, eu não quero perder meu pai sem nem sequer conhecer ele direito, mãe. Não seria melhor escutar ele antes, mãe. Pai, não é à toa que isso tá acontecendo justo hoje, depois de tudo que aconteceu. Isso é um sinal de Deus. É pra nossa família. Vamos parar de falar besteira! Vocês estão caindo na churumela desse salafrário? Será que vocês não percebem que não é atrás de filho que ele veio? Ele vem atrás é de dinheiro. Olha só pro jeito dele. Tá precisando. Quer se encostar, não é não? Nunca ligou a mínima pra vocês. Nunca. Por ele vocês tenham morrido a míngua. Como eu temo que ter acontecido com o Lindalva, tudo por causa desse infeliz. Minha mãe, todo mundo merece uma segunda chance. Cale essa boca, você também. Esse sujeito não merece nenhuma cumbuca d'água que se dá um cachorro sarnento na rua. Saia! Fora! Saia dessa casa! Para, mãe! Para, mãe! Saia dessa casa! Pura! 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 Por hoje! Por hoje! É melhor deixar ele ir. Passe embora!